A pedido de alguns amigos tricolores que sempre me perguntam Wellington, que demora essa para contratar treinador o Santa Cruz? O que é que está faltando? O treinador tem que já estar no Arruda treinando, indicando jogadores, está atrasando todo o processo. Eu resolvi colocar os meus passarinhos informantes em campo para investigar o que é que está acontecendo, que o Santa Cruz tanto demora para confirmar esse novo técnico para a temporada de 23. Será dinheiro? Será opção? Porque o Santa está na quarta divisão? Ou será outro motivo? Senta, pega aquela pipoca e espera só alguns segundos que a gente vai contar essa história para vocês. Oi gente, chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Muito obrigado pela companhia, espero passar um bom conteúdo para todos vocês, pedindo para quem não é inscrito para se inscrever no nosso canal, pedindo para você sempre deixar o like, esse like é fundamental para o crescimento do nosso canal. E se você gostar do nosso conteúdo, dos nossos vídeos, eu peço que vocês compartilhem o nosso conteúdo, o tema é esse, o tema é aquele, passa nos grupos de zap zap para toda rapaziada, para que tomem conhecimento que existe, lógico, o nosso canal. É assim que funciona. E se você for fiel mesmo, daquele que gosta do nosso trabalho, dos nossos vídeos, do nosso conteúdo, aperta o sininho, porque o YouTube vai te notificar quando tiver vídeo novo no nosso canal. E aqui você sabe, vídeo novo tem todo santo dia. É esporte, é Nauca, é santa, é a bagunça, não é a bagunça, no futebol de Pernambuco tem de tudo, não é? Inclusive o Galetão, Galetão, o campeonato Galetão aqui de Pernambuco. Bom gente, muitos tricolores me perguntaram o porquê da demora do Santa anunciar treinador. E aí eu resolvi investigar, porque é uma coisa óbvia, né gente? Se você não anuncia o treinador, como é que você vai contratar jogador? O Santa que vai começar a trabalhar agora, na segunda quizena de novembro. O Santa Cruz que já tem futebol no início de janeiro, na pré-copa do Nordeste. Então, uma coisa depende da outra. Contrata logo o técnico para que possa contratar jogadores, para que possa ir treinando, para que possa realizar amistosos, para que possa entrosar o time. E ter um time no começo do ano, na temporada de 23. E é um processo muito difícil. Isso eu concordo muito com alguns tricolores que falaram. O Zé Theodoro, inclusive coordenador técnico, disse que por ele tem que trazer logo, para começar a treinar logo, ganhar tempo. Mas a gente sabe que o Santa Cruz esbarra numa questão financeira. Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, nosso colega repórter, averiguou que a folha do Santa Cruz será de 250 mil para 23 por mês. Isso significa que o valor vai ser pequeno para o futebol. Isso significa que vai ter que ter muita competência para fazer time. Porque o Santa Cruz tem uma banda do Arruda que não está funcionando e precisa funcionar. Qual é essa banda? É a banda das divisões de base. Se você tem uma folha só para gastar 250 mil e já tem pelo menos uns 6 a 8 jogadores da casa para integrar ao profissional, é uma coisa. Agora, quando você não tem nada, é muito difícil. É muito difícil. Eu temo muito pelo Santa Cruz por fazer um time tão barato. E geralmente, quando se reformula tudo, quando se faz tudo de novo, existem tropeços. E quando existem tropeços, os resultados não chegam. E quando os resultados não chegam, a torcida pega no pé e volta tudo do zero novamente. Contrata, deve, não paga. E aquela história toda que vocês conhecem. Mas o tema do vídeo de hoje eu vou falar para vocês agora. Mas antes, quero lembrar sempre para você se inscrever no nosso canal e deixar o like. Bom, averiguando com tricolores o porquê da demora do Santa Cruz em anunciar treinador, chegou para mim uma informação que eu fiquei muito preocupado. E aí, quando eu recebi essa informação, eu chequei com várias alas do Santa Cruz, chequei com muitos amigos empresários também, que geralmente oferecem treinadores ou jogadores. Ou seja, eu fui em dois mercados diferentes. Um mercado de tricolores, dirigentes, ex-dirigentes. E fui também procurar muitos amigos empresários para entender qual é a dificuldade do Santa Cruz. Porque, no meu entendimento, eu achava o seguinte, e achava até antes dessa informação que eu recebi, que o Santa Cruz estava demorando para contratar treinador porque ninguém queria vir para a Série D do futebol dentro do patamar de nomes que o Santa Cruz quer. Porque ninguém queria, entre aspas, tem meio mundo de treinador aí que quer trabalhar no Santa Cruz. Mas o Santa quer um treinador tarimbado, um treinador que realmente conheça essa D, a C. Ou seja, um técnico líder, um técnico principalmente que agrade a todos os tricolores, conselho consultivo principalmente. Bom, e a informação captada por mim, que me deixou muito preocupado, é o valor que o Santa Cruz está pretendendo pagar a uma nova comissão técnica. E eu fiquei muito preocupado e vou passar para vocês agora aqui no nosso canal. A informação que eu recebi, captada de várias fontes, é que o Santa Cruz só quer pagar a uma comissão técnica até 30 mil reais. Gente, quase que meu queixo cai. O Wellington, e a gente está falando no mundo do futebol, é bom sempre porque alguém pode dizer, ah, e você está achando pouco 30 mil? Gente, no futebol 30 mil é isso aqui, comparando com o mercado. Se você quer um técnico que chegue, bote moral, tenha nome, conhecimento, que jogue o Santa Cruz lá para cima, 30 mil não dá, gente. 30 mil para comissão técnica. Não é para o treinador, não. O treinador vem sempre com auxiliar técnico, talvez com preparador físico. Vamos supor que só venha o técnico e o assistente do técnico. O assistente de técnico de futebol hoje não ganha 5 mil mais não, meu amigo. É de 10 mil para cima. Então, um técnico vem trabalhar no Santa Cruz, numa quarta divisão, com a responsabilidade do tamanho do Arruda, para ganhar 20 mil por mês. É, porque a conta que eu faço, se a comissão técnica toda é para 30 mil reais, vai ser difícil o Santa Cruz achar treinador. Eu acho que nem esse Ranieri aí topa. Santa Cruz é um clube gigante. Muitos dirigentes revelam essa frase famosa aqui no futebol de Pernambuco. Omero é um deles. É melhor um técnico bom com um time mediano que um time bom com um técnico mediano. Porque técnico pode ganhar jogo, pode, mas pode atrapalhar mais ainda quando o time é de qualidade. Então, fiquei preocupado. Quero repassar essa preocupação para a torcida do Santa Cruz, para os dirigentes do Santa Cruz. Não façam isso. Ah, o Elton, mas não tem dinheiro. Se virem. O problema é de vocês. Agora, um time feito Santa Cruz. Quarta divisão. Uma pressão do tamanho do mundo. Querer contratar uma comissão técnica de até 30 mil, sabe o que vai acontecer? Ou vai contratar da terra, e eu não tenho nada contra, ou vai demorar a contratar. Me diga o peso do seu bolso, que eu digo o tamanho das suas compras. É basicamente isso. Se você quer contratar um treinador, eu confundo sempre, se você quer contratar uma comissão técnica todinha por 30 mil, está difícil, viu, gente? Está difícil pensar num Santa Cruz competitivo para a temporada de 23. Fiquei muito preocupado, porque 30 mil no futebol, hoje quem ganha é um preparador físico. E o Santa Cruz quer uma comissão técnica todinha por 30 mil. Então, acho muito difícil. Se continuarem procurando técnico de nome, técnico bom para querer pagar 30 mil, vai chegar novembro, vai chegar dezembro, e vai acabar um técnico da terra treinando. E não está difícil não, viu? Nesse preço aí, tem bons treinadores da capital pernambucana, da região, aceitariam treinar o Santa Cruz. Aceitariam treinar o Santa Cruz por esse valor aí de 30 mil, que eu fui informado, fiquei sabendo, 30 mil reais para toda a comissão técnica. Para o futebol, isso aí é um tiro no pé. Essa é a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam que 30 mil para a comissão técnica, o Santa Cruz vai ter dificuldade para achar treinador? Ou acha que vai, com facilidade, achar treinador? Quero ler a sua opinião aqui no nosso canal, WA Repórter 100. Pedindo para vocês deixarem o like, compartilharem o nosso canal, o nosso vídeo. Um abraço a todas as crianças do Brasil e do mundo, que elas tenham muita saúde e atenção, principalmente, para todas as crianças e amor, que é muito importante. Deixo aí no final do vídeo um pix para que vocês, se quiserem colaborar, se puder também colaborar, colabore com esse amigo de vocês com o nosso canal, oelaraújo, arroba, hotmail.com, welaraújo, arroba, hotmail.com, é um pix colaborativo para o nosso canal. Qualquer valor, será muito bem-vindo. Se inscreve no canal, deixa o like e deixa o comentário aí que eu quero ler. Um abraço! e aí e aí